Olá meus amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e estou trazendo aqui para mostrar para vocês o item da coleção do David More, que é o GA2000 Gorilas. Antes de mostrar o bichão, vou fazer aqui uma visualização da caixa, muito bacana. Sempre aquela serigrafia da banda, né gente? A banda é uma banda virtual, todo mundo já sabe. Quem gosta da banda Gorilas pode colocar ali nos comentários. Quem curte, a música que curte, o álbum que curte. Esse aqui, vamos ver que está escrito aqui, Reject False Icons. Reject False Icons. Então, rejeitando, rejeitar ícones falsos ou falsas, aí vai da sua interpretação ao pé da letra. Então meus amigos, vamos abrir aqui e mostrar para vocês o que temos de tão querido aqui, que é o GA2000 GZ versão 3ADR. Aqui, trata-se de um G-Shock, um modelo Anadigi. Vou tirar aqui já a pulseira reserva, vou fechar a caixinha, para melhor visualização. Então, trata-se de um modelo Anadigi. Ele é um relógio que tem aqui, vamos lá gente, tem uma catraca de funções. Ela vai girando conforme evolui as funções, de acordo com a pressionada no botão Mode. Ele tem aqui um monitor digital, que serve para horas, no formato, no padrão horas, ele também serve para, aqui você apertando o reset, vai dar o teu fuso horário, se você botar uma outra cidade. Se você apertar aqui, você vai ter dia da semana com os segundos, ou vai ter o dia, o mês e o dia do mês com os segundos, está certo? E aqui, a hora com os segundos. Então, você tem três tipos de visualizações, conforme você aperta esse botão Start aqui. Tá ok? Eu vou falar agora um pouquinho das funções. É um relógio que tem, aqui, a primeira função, que seria o World Time, horário de países, né? De acordo com o fuso horário, as principais cidades que estão nesse fuso horário. O Stop Watch, que seria o cronômetro, né? Todo mundo já sabe como é que funciona o cronômetro. Aqui nós temos TR, que significa o timer, a contagem agressiva, já setada aqui para 10 minutos, tá? E aqui, a função de alarme. Eu tenho desde Bip, tá certo? Eu tenho alarme 1 até o 5, sendo que o quinto alarme é a função Snoozer, tá ok? Então, vamos lá. Voltou para a função hora. Aqui você faz o ajuste de horas, que eu não vou fazer agora, porque nós já temos vídeos no canal ali, demonstrando como é que se faz todo o setup desse relógio. Aqui nós temos o botão de luz, tá certo? São dois LEDs que tem, um aqui neste canto, e outro em background para fazer uma certa iluminação com bastante qualidade dos dois displays. Vou abrir aqui a pulseira. E o detalhe é muito bacana, gente, que esse modelo, o GA2000GZ, ele traz duas pulseiras. Ela traz essa textura camuflada aqui um pouco mais discreta, né? E essa aqui que eu vou mostrar para vocês em breve. Então, aqui, trata-se de um modelo já carbon core guard, é o modelo mais leve, tá? Com essa tecnologia de carbon core guard, ele é um modelo mais leve, porém com mais resistência. Ou seja, agrega-se a modelos com essa tecnologia, muito mais resistência, com muito mais leveza, tá certo? Conta aqui com uma tampa, né? A tampa dupla. Aqui nós temos engate rápido de pulseiras, tá certo? E também, falando aqui, olha só que bacana, a espessura desse relógio, todas as dimensões do relógio, meus amigos, vai estar na descrição, tá ok? Vão estar na descrição todas as funções do relógio. Aqui o bisel, muito bacana. Olha aqui como é que é feita. Aqui tem um certo degrau, né? Para a galera entender a sua proteção a impactos ao vidro, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a outra pulseira deste modelo. GA2000 Gorilas. Meus amigos, aproveite quem está assistindo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e faça seu comentário. Por favor, precisamos aí crescer junto com as suas opiniões. Deixe seu pedido de qualquer, de unboxing, se tiver disponível, de funções, estamos aqui para ajudá-los. Olha aqui, meus amigos. Ó, essa aqui é a outra textura da pulseira, tá certo? para fazermos a substituição aí e andar no design mais arrojado com o GA2000 GZ versão 3ADR. Gente, com vocês, gorilas, morotes, tudo bom?